Opa! Olha ali o que que aconteceu, tá louco? Olha o banho andal que tá, complicou, tá aí, ó, tá louco? Olha o banho andal que isso aqui tá, tá louco, o rio ó, passa lá ó, lá mais ou menos, olha onde é que tá, tá aqui na boca do silo já, ainda bem que parou, deixa eu ver, as vacas nem queriam passar pra lá mais, é complicado né, deixa eu ver o que, uns 250 milímetros, uns 250 milímetros, por aí. Olha onde é que tá, a meio, tá cheio aqui, choveu, choveu, o que, saiu fora que tá louco, meu pelo deus, tá louco? Calço, terneiro? A pasta dos terneiros é bem mais pra baixo, uma água já, hein, já chegou ali ó, no meio da pasta dos terneiros, tá aberto, ó, ia ter que desligar uma farinha, ó, ganhei, agora foi, vamos lá tocar os terneiros, tá louco, vai ó galera, na cama ela não vai pegar bem certo, passa dos terneiros, ó, é até que ela é poste lá, ó, tem que ela é poste lá, daí tem mais um corredorzinho, que as vacas vão lá pro fundo, aí eu ia, ó, falar desse corredor das vacas, aquelas, tem que ter mais vacas por lá, ó, daí tem uns pastos lá no fundo, aveia também plantado lá, aí agora soltemos ali mais pra cima as vacas, não tem como passar, um, um já saiu, mas é o Jastro, sai de lá bocó, sai de lá, sai de lá, boca aberta, ó, tá pedrindo, cavalo, nossa, meu aparelho tá ligado, vai tomar choque, vou mostrar mais um pouco pra lá, isso aí parece um oceano, um riozinho pequeno, e agora quando, quando sai bastante, isso parece um, um oceano, um oceano de tão cheio que fica, né, lá tá a canoa lá, não sei se na câmera vai pegar, né, tá lá, canoinha, quando eu tava plantado só, era tudo seco, né, não chovia, não chovia, e agora se despencou a chuva, né, olha aí pessoal, nesse, aquele posto ali, que vocês estão vendo ali, um posto ali, tem, daí na, na seca tava, vazio, vazio, agora tá, agora tá encharcado de água, tudo assim, aí, olha aí, ó, como é que é boda, né, também galera, não tava postando, muito vídeo, né, por causa disso ali, por causa disso aí, tava, chuvia, chuvia, tava trovejando, né, daí não dava, pra, pra ligar o computador, pra postar os vídeos, isso me irrita, a veinha ficou debaixo tudo, é galera, o rio, era ali, pra frente desse matinho aqui ó, pra frente do matinho ali, o rio passa, saiu bastante de fora, tá louco, chegou lá no portão das vacas lá, elas ficam lá pra tirar leite, é sim, foi bastante chuva, olha, tá louco, foi bastante pessoal, vim ali mostrar pra vocês que, quem é agricultor não é fácil, né, quem trabalha com agricultura tem, mora perto do rio, tem isso aí né, certamente que sim, daí, começa a chover, não para mais, daí, quando, para de chover, não quer chover mais, olha, é complicado, você entendeu velho, você tá, um já saiu fora lá, viu, um já atravessou pro outro lado, e o aparelho, e o aparelho? Uuuuh, Vamo! 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 Vamo festeado! Vamo! 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 Ligeiro Rousseirinho Nossa Vamos Fechar o portão Tá quieto Tá quieto Quando resolve Deixa eu ver Não para mais Fechadinho né Aqui ó galera Aqui eu tô em Urio Tá ali já ó Quanto que saiu fora Tá louco É Realmente Saiu bastante Saiu bastante fora Isso aí não é nosso golpão não Olha pessoal Tô aqui ó Onde é que o Rio tá ali ó Tá muito próximo Então saiu bastante E aqui é onde os terneiros ficam E ainda tá molhado né Tá correndo água Não mas não tô entendendo Parou de chover mas ainda tá correndo água e iria tá subindo De pouco em pouco em pouco ainda Então é isso aí né galera Esse foi o vídeo aí Só mostrar pra vocês aí o que que aconteceu Choveu bastante aí né Ah não se esqueça de se inscrever e deixar o like né E até o próximo vídeo aí Agora os vídeos vão voltar Beleza E aí